A palavra de Deus hoje quer falar para você que luta contra os seus pensamentos. Luta contra aqueles pensamentos que insistem em ficar em sua mente, mesmo que você não queira. Talvez pensamentos que desagradem a Deus, mas não deixe que esses pensamentos façam parte de você. Não se abale com pensamentos ruins ou aqueles pensamentos que você sabe que podem levar ao pecado. Os pensamentos que não provém de Deus são lançados pelo inimigo, para te confundir, para te levar a realmente fazer algo que você não quer. Não podemos permitir que esse tipo de coisa entre em nossa vida. Talvez um pensamento ruim pode te fazer sofrer, sem necessidade. Há uma grande diferença entre pensar e fazer, mas tudo o que fazemos sempre há um pensamento antes. Em Mateus capítulo 26, versículo 41, diz assim Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus sabe de nossa fraqueza, por isso pede para que sempre estejamos atentos, pois o inimigo fica nos rodeando e só esperando para achar uma brecha e lançar o mal contra nós, com conselhos vãos, coisas que nos levam à perdição para as coisas do mundo, e nos fazendo assim desviar o caminho de Deus. Meu irmão, pense em coisas que vão te fazer bem. Pense em coisas que vão te fazer feliz. Não alimente pensamentos que você sabe que irá prejudicar alguém, e principalmente prejudicar a você mesmo. Quando sentir que maus pensamentos virão, feche os olhos e visualize Jesus na cruz. Pois é nela que o inimigo morre de medo. Que São Miguel Arcanjo combata aquilo que não podemos ver. Combata aquilo que nos faz ter maus pensamentos. E é assim que termino hoje. Termino orando ao poderoso São Miguel Arcanjo. Glorioso São Miguel Arcanjo. Poderoso vencedor das batalhas espirituais. Vinde em auxílio das minhas necessidades, espirituais e temporais. Afugentai da minha presença todo o mal, e todo o ataque e ciladas do inimigo. Com sua poderosa espada de luz, derrotai todas as forças malignas. E iluminai meus caminhos, com a luz de tua proteção. Arcanjo Miguel, do mal libertai-me. Do inimigo, livrai-me. Das tempestades, socorrei-me. Dos perigos, protegei-me. Das perseguições, salvai-me. Glorioso São Miguel Arcanjo. Pelo poder celeste, a voz conferido, se para mim o guerreiro valente. E conduze-me nos caminhos da paz. Amém. Querido irmão, querido irmã, fica na paz. E que somente coisas que provêm do céu, possam penetrar nos seus pensamentos. Que você possa a todo momento honrar e louvar a Jesus. Pense em Deus, meu irmão. Pense em coisas do céu. Pois é de lá que vem toda a nossa riqueza e salvação. Fica na paz. Fica na paz. Vai te fazer feliz. Não alimente pensamentos que você sabe que irá prejudicar alguém. E principalmente prejudicar a você mesmo. Quando sentir que maus pensamentos virão, feche os olhos e visualize Jesus na cruz. Pois é nela que o inimigo morre de medo. Que São Miguel Arcanjo combata aquilo que não podemos ver. Combata aquilo que nos faz ter maus pensamentos. E é assim que termino hoje. Termino orando ao poderoso São Miguel Arcanjo. Glorioso São Miguel Arcanjo. A palavra de Deus hoje quer falar para você que luta contra os seus pensamentos. Luta contra aqueles pensamentos que insistem em ficar em sua mente. Mesmo que você não queira. Talvez pensamentos que desagradem a Deus. Mas não deixe que esses pensamentos façam parte de você. Não se abale com pensamentos ruins. Ou aqueles pensamentos que você sabe que podem levar ao pecado. Pois pensamentos que não provém de Deus são lançados pelo inimigo. Para te confundir. Para te levar a realmente fazer algo que você não quer. Não podemos permitir que esse tipo de coisa entre em nossa vida. Talvez um pensamento ruim pode te fazer sofrer. Sem necessidade. Há uma grande diferença entre pensar e fazer. Mas tudo o que fazemos sempre há um pensamento antes. Em Mateus capítulo 26, versículo 41, diz assim. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Poderoso vencedor das batalhas espirituais. Vinde em auxílio das minhas necessidades. Espirituais e temporais. Afugentai da minha presença todo o mal. E todo o ataque exiladas do inimigo. Com sua poderosa espada de luz. Derrotai todas as forças malignas. E iluminai meus caminhos. Com a luz de tua proteção. Arcanjo Miguel. Do mal libertai-me. Do inimigo livrai-me. Das tempestades socorrei-me. Dos perigos. Na verdade o espírito está pronto. Mas a carne é fraca. Jesus sabe de nossa fraqueza. Por isso pede para que sempre estejamos atentos. Pois o inimigo fica nos rodeando. E só esperando para achar uma brecha e lançar o mal contra nós. Com conselhos vãos. Coisas que nos levam a perdição. Para as coisas do mundo. E nos fazendo assim desviar o caminho de Deus. Meu irmão. Pense em coisas que vai te fazer bem. Pense em coisas que...